Não é nem do banco, é porque às vezes eu não sou nem relacionado. Bora! Vamos! Vai! Vem! Já, já! Os moleques às vezes na tua idade não entendem e é isso, sabe? Como é que você consegue melhorar a tua intensidade com bola? Vou falar pra você. Se você ajustar isso aqui, você vai jogar. Fala meus craques, tudo bem? Hoje um vídeo muito especial, estamos aqui com o Ticão e o Ticãozinho logo ali atrás, esse cara aí. E a gente vai fazer hoje um mapeamento. Ou seja, o Ticãozinho tá passando por esse processo todo de base, de estar dentro de um clube. E todos nós aqui, professor Léo, professor Canedo e professor Anderson. E ele, vai que sem nuca. Depois eu mostro pra vocês como é que é a nuca do Anderson. A gente vai fazer um mapeamento hoje de tudo aquilo que o Mateuzinho tá precisando na jornada dele. O que você tá precisando, Mateuzinho? É intensidade, ser mais rápido com a bola, agressividade. É isso que eu tô precisando. Vamos saber se é isso mesmo que ele tá precisando, né, professor Canedo? É isso, vamos ver. Gente, então nós vamos pra dentro desse vídeo especial. Se você deseja crescer na base, se desenvolver, esse vídeo é muito importante pra você. Ticãozinho é um menino que a gente tem muito carinho. Inclusive, o apelido dele é Ticãozinho mesmo, tá? A gente tem um carinho que desde os 12 anos, né, cabeça? Se mudaram do Pará pra Curitiba depois que eles tiveram o primeiro contato aqui com o Profissão Jogador. E eles fizeram um sacrifício enorme, mudaram de vida pra estar aqui. E a gente tem um carinho também enorme pra poder ajudar essa família que acreditou muito no nosso trabalho lá no começo. E vamos ajudar esse cabeça aí agora, né? Bora? Tá disposto mesmo ou vai pipocar? Ó, hoje esse aqui é um encontro muito especial e talvez existam muitos jovens no Brasil que estão cometendo um erro. E qual que é esse erro? Eles não sabem o que eles precisam evoluir. Eles estão dentro, às vezes, de uma base, estão em reserva ou não tá passando numa peneira. E ele não tá sabendo o que exatamente ele precisa pra evoluir. E muitas vezes esse é um impedimento que faz com que você não ataque aquilo que de fato você precisa melhorar. Então hoje essa manhã aqui é fundamental e tenho certeza que pode servir pra você. Inclusive, se você deseja ter essa manhã aqui com a gente, deixa aqui nos comentários. Pô, Ticão, eu queria estar aí com vocês aí numa manhã pra vocês fazerem esse mapeamento comigo aí. Deixa aqui nos comentários aqui, Integral 1%. Ou então entra em contato com o nosso Insta lá e fala, pô, eu quero fazer parte do Integral 1%, que é o nosso programa de mentoria. É o nosso programa que a gente trabalha questões técnicas, treinamentos técnicos e também treinamentos táticos. É um programa Integral 1% especial pra vocês. Então vamos, Ticãozinho, pro nosso primeiro trabalho, parte técnica agora. Lá no começo o Ticão perguntou pra você sobre questões que você precisa melhorar dentro do teu jogo. Uhum. Então passa pra gente, de técnico, qual que são as tuas principais dificuldades nesse momento e aquilo que você acha que deve ser aperfeiçoado. Eu acho que eu preciso melhorar no domínio orientado. A questão é, tipo, mapear o jogo e tirar da pressão com o domínio, sabe? Tá. Acho que eu preciso melhorar nisso. Maravilha. Então o nosso trabalho vai ser justamente esse. Nós vamos fazer um trabalho aqui onde nós vamos expor o Ticãozinho a essas situações de domínio orientado, de primeiro toque, de passe, de dinâmica e na sequência vamos passar alguns estímulos cognitivos pra que ele possa perceber e realizar ações muito parecido com aquilo que acontece no jogo. É por isso que a gente coloca esses estímulos pra que você possa entender. Vocês vão ver que não tem adversário. Tá longe do jogo. Não tem que tomar decisão baseada no movimento do adversário. mas nós colocamos esses estímulos sonoros pra que ele possa tomar decisões e isso modifica e acelera o processo de tomada de decisão dele. Então a gente vai, além disso, tá observando os comportamentos dele e fazendo ajustes em cima disso, daquilo que ele entende como a principal dificuldade. que ele tá observando no jogo dele, que é o domínio orientado, que é a tirada da pressão, que é conseguir acertar os passes nessas situações. Como o Ticão já falou no vídeo, o nosso objetivo aqui, o nosso papel aqui é trazer esclarecimento e informação pra que ele saiba o porquê ele está errando, pra que o erro não deforme tanto ele, certo? Então você vai entender, a partir desse treino aqui, por que você erra e o que você deve fazer pra não errar, certo? Uma coisa importante também que o Canedo falou, né? O atleta saber o que ele precisa evoluir. Eu e o Ticão, a gente trabalha muito no nosso processo de mentoria, uma sessão que se chama Mapa de Comportamento, pra que o atleta tenha uma percepção melhor daquilo que ele pode evoluir. Na parte técnica, na parte física, na parte tática também. Então, ó, perguntou pro Ticãozinho ali, pô, o que você precisa melhorar? O Ticãozinho falou de uma situação que ele pode melhorar, né? Então, muitas vezes, o atleta não tem a percepção clara daquilo que ele pode evoluir. Então, exatamente o sentido da gente fazer esse trabalho hoje. O Canedo vai passar um trabalho voltado pra que a gente trabalhe esses pontos com o Ticãozinho, e aí o que vai acontecer? Vão surgir várias outras situações que a gente vai poder direcionar o Ticãozinho, pra ele evoluir, pra ele se atentar e pra que ele possa, daqui a pouco, começar a se destacar ainda mais dentro de campo, pra que ele possa seguir o sonho dele no futebol. É isso? Vamos? O trabalho é o seguinte, então, ó, Ticãozinho, você vai ficar aqui no meio, aí vai ser uma sequência, você vai receber quatro bolas. Então, eu vou te dar um passe, o Anderson vai te dar um passe, o Murilo vai te dar um passe, o Léo vai te dar um passe. Cada um vai estar posicionado em um canto aqui, muito perto do gol que você vai dar o passe, tá bom? Você vai receber, você tem dois toques pra poder receber e dar o passe. Por enquanto é isso, a gente vai te dar esse primeiro estímulo, você realiza esses teus movimentos pra gente te observar, e depois a gente vai aumentar a complexidade pra dar cada vez mais dinâmica, certo? Certo. Pra dinâmica, você vai aproximar de quem vai te dar o passe, e você sempre, a gente vai te orientar qual vai ser o gol, e aí você vai fazer os movimentos a partir disso. Tranquilo? Deu pra entender? Te dar a sequência. A partir do momento que eu falar, o primeiro vai ser aqui em mim, tá? Eu, Anderson, Léo e Murilo. Os gols, você vai receber de mim, vai dar aqui. Receber do Anderson, vai dar lá. Do Léo, vai dar lá. E do Murilo, vai dar aqui. Tá? Então já vai, vai pra trás, já vai pra trás. Aumenta o seu ângulo aqui. Presta atenção na perna que vai dar o primeiro toque e o passe. Tá. Tá bom? Começou, dá a dinâmica. Não fica parado, não recebe bola parada. Tranquilo? Pode dificultar o domínio dele ou não? Oi? Pode dificultar o domínio dele. Já pode dar o passe firme, tá? É passe de jogo mesmo. Pode dar passe de jogo. Vamos fazer mais uma repetição. Pra aí a gente fazer, dar os primeiros ajustes. Já tenho coisa pra falar, né? Já observei algumas coisas aqui, já tenho coisa pra falar sobre os comportamentos técnicos do Ticãozinho. Então a gente já pode parar. Daqui a pouco vamos fazer mais uma. Presta muita atenção no que ele tá fazendo. Quando ele estiver fazendo a ação, você tá aí, olha pra ele e vê se você consegue identificar comportamentos que estão equivocados ali que ele poderia melhorar. Já falei, o Ticãozinho tem um menino de 15 anos, ele já domina os fundamentos, só que a gente vai ajustar coisas e lapidar coisas mais refinadas, pequenas. São ajustes menores. Vamos lá? Começa no Léo lá agora. Foi! Vem! Bora! Ai! Vamos! Bora! Aí, vem pra cá, Matheus. Fácil? Difícil? Como é que você se sentiu? Na primeira eu achei que eu fui bem, agora na segunda eu já caí um pouquinho. Por quê? Não sei. Hã? Não sei, mas acho que cai um pouquinho. Realmente, essa percepção era compatível. Ele foi bem na primeira e não foi tão bem na segunda, né? É... Uma das coisas que o Ticãozinho falou que ele precisa melhorar é a questão da intensidade, né? E a gente vê que realmente falta. E como é que você consegue melhorar a tua intensidade com bola? É você aumentando o ritmo de jogo. Ritmo é algo muito importante pro jogo. E você aumenta ritmo quando você dá velocidade e dinâmica nas suas ações. Como? Diminuindo o tempo de ação entre o primeiro e o segundo toque, por exemplo. De aproximar um pouco mais rápido e pedir bola. De antecipar a sua ação de percepção mapeando. Você não fez nenhum mapeamento. Não mapeou. Então, você foi aqui, fez aqui o movimento. Você já tem que... Depois que você fez aqui, qual que é o próximo? É o Anderson. Você já tinha que estar olhando pra ele. Tem que olhar pra ele, né? Fez a do Anderson, já tem que olhar pro Léo. Fez, já tem que olhar pro Murilo, tá? Então, a gente aumenta a intensidade com bola dessa forma. Dando mais ritmo pro jogo. Colocando mais força. Você viu que ele tá muito aqui, ó. Vem aqui... Não! É uma questão de postura. Da gente ver ele acelerando. Da gente ver ele colocando mais força nas coisas. Intensidade é isso. Quando você emprega mais força naquilo que você tá fazendo. E aí, vocês muitas vezes falam... Ah, não. Preciso de intensidade. Mas vocês não sabem o que é intensidade. Né, Anderson? E aqui, uma questão importante também. A gente entra no ajuste mental aqui. Capacidade de foco e concentração. Você sempre tá... Isso que o Caneto falou é bem importante. Você recebeu a bola aqui, já fez o passe e já tá ligado na próxima. Focado, concentrado, buscando o jogo. Então, isso daqui é um ajuste importante. É por isso que a gente coloca... Colocou várias... Sim. Bolas aqui. Porque sempre tem uma próxima. E é como o jogo. Sempre tem uma aproximação. Aí vocês erram... Pô, desfoca. Ah, é. Faz uma coisa, desfoca. Não. É continuidade. É de acelerar o ritmo. É de empregar a força. De colocar... Colocar intensidade é isso. Como eu tava falando anteriormente, vocês não sabem o que é colocar intensidade. Dá aqui tua mão. Ó. Vê se dá pra pegar aqui, ó. Isso daqui não é um aperto de mão com intensidade. Isso aqui é intensidade. É colocar força no que você tá fazendo. No jogo de futebol, a gente não vai conseguir ficar o tempo todo assim. A gente tira intensidade e coloca intensidade. Tira intensidade e coloca intensidade. Então, quando você tá perto da bola ou quando você... Você precisa estar intenso. Precisa dar ritmo, tá? Então, o primeiro ajuste já é esse. Coloque um pouco mais intensidade. Fique concentrado no momento seguinte. Que são as próximas bolas. Os próximos passos. Os próximos passes. Começa a mapear. Ah, eu já sei qual que é a próxima bola. Então, começa a fazer isso e a gente vai observar isso em você. É o teu comportamento. É aquilo que a gente tá observando. Você falou pra gente lá. Ah, eu tô como reserva lá no hoop. E eu não sei por quê. A gente tá trazendo elementos pra você. São essas coisas. É isso daqui que o teu treinador observa. É como você joga. É isso que o treinador tá observando, tá? Então, se você mostrar esses comportamentos, é isso que tá te fazendo essa reserva. Você tem que mudar isso. São os teus comportamentos. Então, mapeia mais. Capricha quando a bola estiver chegando no teu pé, no domínio, no teu passe. Tá bom? E fique concentrado no próximo movimento. Que foi o que o Anderson deu de dica pra você. Tá bom? E empregue mais força. Empregue mais força, tá? Coloca mais ritmo. Dá ritmo agora. Foi! Bora! Bora! Vamos! Vai! Vem! Já! Pescoço! Já vai pra próxima! Isso! Boa! Melhorou! Vem! Vai! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Isso! Começa a falar. Isso é importante. Começa a falar. Se comunica também. Pé de bola onde você vai. Já deu pra ver você mexendo o teu pescoço. Já deu pra ver você orientando um pouco melhor. E já tá... Os teus domínios estão orientados. Viram? Viu? É porque você já sabe pra onde você vai. Isso aqui é muito importante. O teu domínio orientado, ele depende do teu ajuste de corpo e do teu mapeamento. Porque você já sabe pra onde você vai. Quando você não sabe pra onde você vai, você não tem domínio orientado. A bola vai parar no seu pé. Tá bom? Então já tá ótimo isso daí. Prepara! Vem! Bora! Vamos! Não para a bola! Vai! Vem! Vem! Boa bola! Vai! Vai! A capricha! Vamos! Ai ai ai! Vamos lá! Foi! Vem! O que que você sentiu? Achei que foi mais intenso. É? Então... Assim... Mamendo mais... É você que emprega. Sabe? Isso que é importante. Quando a gente fala de intensidade, são vocês que empregam a intensidade. Com esse ajuste que você deu ficou bem melhor. Então, vocês que colocam mais força, vocês que colocam mais ritmo, são vocês que fazem. E aí você só fala, eu preciso de intensidade, eu preciso de intensidade, mas vocês não sabem o que é. É isso, é trazer esclarecimento pra o que é intensidade. É isso que você fez. Uma coisa importante, viu, Cabeção? É o seguinte, a tua postura corporal diz se o atleta vai tocar a bola pra você ou não. Toca a bola, baixinho, toca a bola de mim, sem confiança, toca a bola, aqui! Entendeu, mano? Chama a responsabilidade pra você com firmeza, porque se você for devagarzinho, o cara não vai sentir firmeza pra tocar a bola em você. Então, a tua postura corporal, como você comunica, como você pede a bola, também com a agressividade, isso aqui é importante. Aí faz os caras olhar pro ticano de porra, tocar a bola nesse cara, velho. Esse cara vai resolver o jogo pra gente. Agora, o teu pé de bola meio inseguro, eu não toco, velho. Eu prefiro chutar pro gol. É. Carindo, eu gosto muito dessa palavra, intensidade, cara. E, cara, você não pode esperar alguém te cobrar pra você ter intensidade. Tem que ser natural de você, entendeu? Porque eu era assim, era natural. Tudo que eu ia fazer, treinamento, era intenso. Então, não espere as pessoas te cobrarem. Ah, mas não tá vendo. Tá vendo, cara. O cara vai ver. Uma hora ele vai ver que você é intenso, que você tá dando intensidade, dá o seu melhor sempre, que as coisas vão acontecer, cara. E, na verdade, isso que você tá falando, Murilo, é bem importante. Porque, assim, ó, às vezes você tá treinando achando que você tá enganando o teu preparador físico. Você tá enganando você mesmo, dando tiro no teu próprio pé. Porque é o teu sonho, preparador físico, os caras aqui, a gente tá ensinando, a gente tá te ajudando, a gente tá tentando te impulsionar pra que você realize o teu sonho. Mas se você estiver se enganando, não colocando força, intensidade, disciplina, fazendo as coisas com vontade, tem alguém do teu lado fazendo com mais vontade. E aí você vai ficar pelo meio do caminho, porque esse cara vai te atropelar. É aquela diferença que vai chegar na hora do jogo lá, você vai se sentir cansado e vai ter negro passando por cima, atropelando, né, Murilo? Então isso aqui é bem importante. Poxa, eu tenho o sonho, quero jogar em time grande, quero ser atleta profissional, quero ir pra uma base, né, como tem muitos atletas de escolinha que nos acompanham, querem evoluir e querem trilhar essa carreira no futebol, precisa se comprometer, né? O preparador físico aqui não pode ficar falando, ah, vai, se esforce, isso aí tem que ser seu, como o Murilo falou. Tem que vir aqui, ó, de dentro. E não acho que é só na parte física que você tem que ser intenso. No meu planeta falou, na parte técnica também. Meu Anderson falou, pô, se você for com vontade, com intensidade, pedindo uma bola, os caras vão tocar em você, vamos ver que você tá querendo o jogo. Exato. Entendeu? Então, até na parte técnica, em todo momento, seja intenso. No final das contas, a gente fornece as ferramentas, né? Exato. Mas quem pega na ferramenta e faz o negócio andar é a própria pessoa, né? Não tem como a gente fazer por ele. É isso? Vamos por mais? Vamos por mais? Vamos mudar agora o estímulo de onde ele vai ter que dar o, fazer o passe. Vai ter que dar o gol, tá? Então, a percepção dele agora vai ser sonora, então ele vai ter que ouvir. Ele vai receber o passe da gente e a gente, aqui, vai ter que se colocar atrás do golzinho e pedir bola pra ele. E ele vai ter que, a partir do estímulo sonoro, entender qual que é, ajustar o corpo dele e dar o passe na gente. Prepara, acha o tempo aí também. Foi, vem. Foi, vem, vem. Foi, vem. Foi, vem. Foi, vem. Foi, quem? Aí, segura. Olha só, a gente colocou esse estímulo diferente pra ele ter que pensar pra onde ele ia, tá? Então, muitos dos erros dele aqui aconteceram porque ele não teve o estímulo no tempo certo e aí a bola acabou parando. Então, o que é importante aqui? Que você perceba rápido as coisas, pegue essa informação e você consiga decidir se você vai pra lá, se você vai pra cá, se você vai pra cá. Teve uma que eu parei ali, né? É? Você parou? Por que que você parou? Porque eu não soube o que fazer. Não sabia o que fazer. E é muitas vezes isso que acontece com vocês. Vocês deixam a bola parar e isso daqui é um erro a não se cometer. Não pode cometer. A bola não pode parar no pé de vocês. Porque se a bola parou no pé de vocês, ainda mais no meia, o volante vai chegar e vai engolir. O lateral vai chegar e vai engolir. O zagueiro vai chegar e vai engolir. Então, isso não pode acontecer. E ele só não vai acontecer se você souber o que fazer com a bola antes da bola chegar no seu pé, né? Então, fiquem muito atentos a isso. E eu fiz isso aqui de propósito. Pra vocês entenderem. O processo de tomada de decisão, ele passa por isso. Pela sua percepção de perceber as coisas e conseguir executar tecnicamente. Quando o Matheus, ele para a bola aqui, é porque ele não sabe o que fazer com a bola. E veja que ele consegue dominar bem, ele consegue passar bem. Mas mesmo assim, Anderson, errou bastante passe, né? Ele errou bastante passe, né? O que acontece, né? O que eu percebi? Ele aumentou a intensidade. E aí, automaticamente, a tua parte técnica acabou caindo um pouco, né? Aumenta a intensidade, cansa mais. E aí, é normal errar. Por isso que é importante você, o máximo possível, treinar nessa intensidade mais alta. Porque no jogo vai ser isso, né, Canelo? Sim. Assim, ó. Vocês têm que entender, têm que entender que a intensidade, ela não é só física. A intensidade, ela é física, técnica, tática e mental. Tem que estar intenso em todas essas coisas. Se você está bem fisicamente, você consegue fazer um trabalho como esse? Você consegue jogar se você estiver mal fisicamente? Não, não consegue. Porque ele já começa a afogar e aí a gente pede por isso. O Murilo fala, ó, tem que ser intenso. Só que o que acontece? Vocês vão treinar e vocês saem sem suar, cara. A gente tem a nossa academia lá, a nossa escola. Os meninos vão pro treino e não sai suando. E a gente chama, vai, vai, vai. Não sai suando. Quando eu olho pra um atleta que não sai suando do treino, não entregou nada. Você só vai melhorar a sua intensidade se você colocar sacrifício. Entrega no trabalho, né? Se esforçar, correr pra caramba, se dedicar. Isso que é dedicação. Dedicar não é só fazer o simples, ir lá pro treino e ir só treinando. Então, se você coloca a intensidade no teu treino, sai, você percebe que você tá começando a sair desgastado. No começo vai acontecer isso. Depois você vai começando a... Opa, tô crescendo, tô evoluindo. O treino não tá sendo mais tão puxado, mas mesmo assim eu sigo me entregando. E você vai evoluindo todo dia um pouquinho mais. Então, pra melhorar essa intensidade é isso. Se, porra, fui lá treinei e não saí com o uniforme pingando, é porque, porra, não deu. E aí, uma coisa cobra da outra. Então, pra você ser intenso tecnicamente, você tem que estar bem preparado fisicamente. Eles já falaram que o mental, ele interfere em todas essas outras coisas, tá? Então, se você tá capenga em um, você não vai conseguir em outro. Sim. Então, quando você for pro treino, cara, eu preciso ser intenso. Pra ser intenso, eu preciso estar bem tecnicamente, preciso dominar os fundamentos. Taticamente, eu preciso pensar antes do que eu vou fazer. A bola não pode parar no meu pé. E pra tudo isso, eu tenho que estar bem fisicamente. Porque toda vez que termina, que você já tá assim, ó. É assim que tem que terminar. Sempre. Você nunca pode chegar no final do treino e falar, pô, já acabou? Porque senão eu não fui intenso. Não foi, você não entregou. Entregue tudo naquilo que você tem. Se são as duas horas, são os 45 minutos de treino ali, é nesses 45 minutos de treino. Que você vai entregar tudo, você vai aprender tudo, você vai tirar tudo de informação que você tem, tá? Só pra finalizar, uma coisinha importante também, né? Aqui a gente tá tendo uma atenção especial com o atleta, né? A gente tá aqui falando, no dia a dia, muitas vezes, o atleta, você, não tem esse contato. Porque é daí que entra a importância da tua mentalidade. Porque é você se fortalecer. Você se colocar no desconforto, no sacrifício pra poder evoluir. Porque o treinador não vai estar toda hora. Aqui, ticãozinho, faz isso. Ticãozinho, faz aquilo. Dá o pique ali. Tem que ser mais... Não é sempre, tá? Às vezes, você vai estar aí no teu clube, no teu time, meio deixado de lado. E é nesse momento que você tem que ser foda. É. Certo? É. É. Transcrição e Legendas Pedro Negri